Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included E eu finalizei o início dos trajes no episódio passado Agora vamos de fato aqui ver, falta 5 trajes, por que eles perderam o acesso? Tem caniço ali em cima, dá para subir por aqui, o que está faltando? Fibra de caniço, espera aí, por que eles não conseguem subir lá? Prepara, opa consegue sim, fibra de caniço está disponível, só não foi pegar porque não quis Está liberada a porta aqui, beleza, vamos começar a fazer essa parte aqui da geração do oxigênio Eu preciso fechar essa área aqui, eu preciso isolar essa área aqui de vez Mas eu preciso com um bloco de rocha ígnea Estou lá aqui, menos aqui que não vai cair minha água Aí preciso isolar assim, fazer umas escadinhas aqui Vou acelerar né? Para eles conseguirem chegar lá Vou fechar já aqui ó Por enquanto estou até aqui Vamos ver se vai entrar alguém já aqui no início do episódio Precisa dar alguém para decoração né mano? Alguém com interesse em arte seria interessante ó Tripofobia, tem medo de buraco né? Esse aqui Mais cinco de construção é interessante hein? Eu vou pegar, vai ser o Watney Beleza Imprimado Deixa eu ver aqui só Vai entrar como Opsiboy Para aumentar a capacidade de carga O Mike já pode vestir traje O Ericsson já pode vestir traje também Por enquanto só Vamos dar uma acelerada nessa parte aqui ó Deixar aqui Vou fazer a parte da geração de oxigênio Talvez eu coloque aqui junto também Vou fazer o seguinte ó Eu tenho que tirar Porque aqui eu vou colocar uma célula eletrolítica E Um esvaziador de garrafa aqui Assim Vou pegar esse lado aqui Como é que tá os trajes Tá meio estranho esse negócio dos trajes aqui Porque eles não estão indo pegar a fibra de canice E tem Seis lá em cima Com seis dá para fazer três trajes Que estranho Eu ativei já a proximidade Já ativei Vou fazer essa área aqui Para eu finalizar isso aqui Tem que fazer um bloco aqui embaixo Para construir por cima Outro bloco adiabático Mas eu acho que não vai precisar não Não vai precisar não Aqui eu vou fazer uma bateria inteligente Essa bateria aqui ela vai alimentar Toda essa área aqui Tem que deixar eles terminar primeiro Pra eles não terminar É complicado Tem uma estrutura aqui né Deixa eu mandar e ir lá abrir lá Vamos ver o que que é Eu já sei que é um geyser né É um geyser Lá vem o bicho Espera aí se é um geyser então eu não vou tirar esse bloco aqui Tô respirando ó que sendo poluído Para não mano Lama fria Ah não Água poluída Opa Tá aberto Tá abertíssimo Mete bronca Água poluída a 30 graus caindo aqui no bioma gelado Que beleza Deixa eu ver Ah estão construindo aqui já Agora aqui para conseguir trocar aquele bloco Eu preciso fazer um bloco aqui E um bloco aqui E remover esse aqui para eles construírem ali ó Aqui vou jogar uma garrafa d'água Poluída Será que eu tenho alguma? Eu não tenho eu produzo Aí ó Agora eu tenho Focando? What? Daí mano Ih caramba Constrói um bloco de uma escada mais rápida Uma escada de arenito aqui Vai mano vai vai Uh rapaz Essa foi muito por pouco Acho que eles não alcançam aqui né Porque na escada está mal posicionado Nossa quase que ele morreu Tá essa parte pode começar a sair Ah Agora está disponível Pô de bola mano Isso aqui Nossa vai ser muito suave isso aqui Vai me ajudar demais Aqui ele vai derreter tudo aqui Vai derreter Aqui tem um buraquinho Não Não passa Aqui não passa Aqui passa Passa Beleza a água vai chegar até aqui embaixo Vai demorar mas ela vai chegar até aqui embaixo Nossa muito bom Vamos liberar essa água pra cá Pra eu poder continuar construindo os quartos ali Tem uma escada aqui ó Sobe aqui Sobe aqui Ae pegou Ficando isso Orra até que enfim Beleza aqui já pode arrancar Já pode arrancar Aqui também Constrói logo aqui Aí aqui vai ter Um gerador Não tem água poluída né Tem água poluída pra jogar ali Aqui estão as pesquisas Ah falta fundição Aí essa bateria vai estar ligada A prioridade nova Isso aqui tá Tem alguém responsável pela operação? Acho que não né Quem aqui entrou? Alguém tinha entrado? Força 7 Manuseio 1 Não É o Miliano? Manuseio 3 Manuseio 3 Manuseio 3 Atlético 8 A Sandra já pode ser agora Pode escavar também Colocar o chapéuzinho dela Epo Danou meus bois 3 3 Três trajes Faltam Vou começar a entregar já aqui Agora não vai ter zica com os trajes Então Tá de boa Prioridade 9 Eu não tenho água poluída né Vou ter agora Tem um monte aqui Acabou energia? Ah tá zoando o cabo porque eu tô produzindo traje ao mesmo tempo que eu tô usando aqui o granulador de rocha Eu vou pôr Eu vou tirar isso aqui Vou mandar pra cá a barrela também Não tenho barrela Daí aqui embaixo Deixa eu ver como é que eu faço Ah tá tem que tirar isso aqui também Porque aqui vai uma bomba Uma célula só será que vai dar? Não Não uma célula dá Um Agora eu não sei mano Agora eu não sei mano Tem alguma garrafa pesada aqui Alguma garrafa pesada aqui 72 gramas Só garrafa mixuruca Pegou o limo Mas ninguém vem aqui jogar garrafinha d'água né Tá bom Eu espero a boa vontade de vocês Aqui tem que sair Vai cair barrela no chão É caiu Tem que tirar esses dois geradores daqui Agora Mandar eles pra cá e pra baixo Tá na hora de tirar isso daqui daqui já também né Vou continuar plantando aqui ó Vou continuar plantando aqui ó Aí desconstrói aí e agora eu vou inverter Vamos ver Espera aí Vamos ver quem é Tá me atrapalhando aqui já Preciso limpar essa área Opa Cinco de manuseio Demorou Quem vai ser o Haroldo Vamos ver Vai ser o O Bruno Barra Marili Eu não sei Acho que deve ser uma conta conjunta Alguma coisa Vou colocar do jeito que tá Bruno Barra Marili Santos Deve ser um casal Sejam bem vindos Imprimir Entra como Office Boy Mas depois vai pra engenheiro A escada aqui tá me atrapalhando já também Falta um traje né Falta um traje Aqui eu vou colocar Aqui eu vou colocar Tá vamos fechar agora essa área aqui Aqui vai ser um gerador Esse gerador vai ficar vai ligar Tudo isso aqui e ele ainda vai ir lá pro outro lado Ligar os trajes E a porta também que vai ter aqui Aqui vai a bombinha Aqui tá tranquilo Tá administrada Boa jogar água poluída aqui até que enfim Agora é água Para autoengarrafar Esse aqui Liga aqui Liga aqui Hum eu não posso passar esse cabo por aqui Senão ele vai me atrapalhar com o que eu tô pretendendo fazer ali Então ele vai vir por aqui e por baixo Aqui Eu quero passar esses dois geradores pra cá pra baixo É estranho o gerador virar do contrário né É um aqui Um aqui Um aqui E um aqui No meio eu vou colocar um removedor de carbono Aí outra Aqui eu já posso fechar eu acho Tá bom já de água Agora tem que trazer água até lá né Pegar essa água aqui Fazer um desvio pra cá Esse tamanho aqui tá ótimo Mas que isso aqui é besteira Vou esquecer do cabo Certo Certinho E agora aqui Uma bateria inteligente Manter esse troço aqui funcionando E aqui pode ser o fio normal mesmo Passar esse armazenador Pra cá Desenvolvido E aqui E aqui pra dar aquele startzinho Um gizador manual E aqui pra dar aquele startzinho Um girador manual Eu posso continuar agora a construção dos quartes Eu acho que vai até aqui mesmo A essa altura aqui Tá ótimo Vem de fome Vou aumentar mais dois intervalos aqui Fazer a automação aqui da bateria Esse cano aqui também pode Eita Vai ser ligado aqui E a saída disso aqui vem pra cá também Só que aqui tem que ser cano de abate porque... Pra cá Pronto, cheio de coisa pra vocês fazerem Aqui não falta mais nada Vou colocar a prioridade 9 aqui E vamos dar uma acelerada no tempo Fazer um desodorizador aqui Um aqui só pra garantir Quebrou antes de construir o desodorizador, mano Tá faltando aqui cobre Mandei construir de cobre Pô, que sacanagem Aí aqui eu vou passar o carvão pra cá É, uma bela descida aqui Esse dióxido de carbono aqui Ele vai ser comprimido pra baixo Quando começar a soltar hidrogênio aqui Vai dar umas quebradas aqui, mas... Beleza, aqui já posso detonar Já posso detonar aqui também Isso aqui também Isso aqui também Essa bateria aqui Por enquanto não Acabou meu carvão, hein Carvão ali do lado de fora pra pegar Um monte de coisa ao mesmo tempo Vamos começar a pesquisar agora a parte da computação E vamos ver quem entrou Gelo 5 de Atlético 5 de Bondade Menos 5 de Atlético Manuseio O Ariel é bom O Ariel é bom Vamos ver quem vai ser o Ariel Vai ser o... O João Vitor Ferrari Meu moderador Faz tempo que Não entra numa base, João Seja bem-vindo Imprimado Você vai entrar Todo mundo entra como Office Boy, mano Não adianta você reclamar, não Esse Miliano aqui Ele tem 4 de manuseio Dá pra mandar ele Pra... Não, vamos pegar logo, ó Porcaria do... Do Engenheiro de Traje Pra não ficar... E o Tom Rezende 6 de Atlético Ele já tá 100% aqui já Então, agora pode escavar E o Barry Chega Engenheiro também Beleza Cama pra todo mundo O... 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 O gerador a carvão invertido É muito estranho É a mesma coisa Mas fica bem estranho É o costume Vamos finalizar aqui Nossa plantação Pra 16 dupes E aqui E aqui A saída de gás Vacilo Mais carvão Carvãozinho fácil Aqui não É tem, né, mano Não é muito Mas é de coração Rapaz, quebrou mesmo O bicho Eu não acho que alguém vai vir Arrumar Acho que eu vou ter que se construir E construir outro Pouca água poluída Aqui, ó Por que está acontecendo isso? vou ter que desconstruir e construir outro aqui droga é bom que dá uma uma aglomerada aqui no ae tem carvão agora até que veio bastante o que é isso pulou para toneladas 7 toneladas 10 toneladas de carvão caramba ae agora sim isso pronto agora já posso quebrar aqui quebrar aqui fazer uma porta e iniciar a descida como é que tá aqui esse geyser aqui você não vai conseguir derreter isso aí mano tá de saco também tá menos 26 aqui tá frio pra caramba vou ter que dar uma ajudinha lá eu queria derreter de cima pra não vou esperar um pouco acho que se eu abrir pra aqui eu não consigo chegar lá né teria que construir umas escadas pra cá vamos ver se assim dá uma ajuda acho que não vai adiantar muita coisa não porque o meu caminho aqui tá bloqueado posso derreter por aqui e passar pra cá que provavelmente vai acontecer aí mano agora tem o traje na bagaça chegou a hora de descer opa faltou a porta essa porta aqui tem que sair e agora eles não podem mais se não eles vão conseguir voltar por aqui ó eles vão passar por aqui e vão entrar aqui então eita acabou meu bloco de coxa igne certo? não, não tá certo beleza, temos trajes agora meu amigo, só alegria só descer ninguém passou errado aqui não, tá tudo certo aqui eu vou fechar também aqui não aqui não aqui vai derrumar tudo minha água 12 duplicando vamos ver se a gente pega o último antes de finalizar o episódio 3 toneladas de carvão 3 de aprendizado e não construtivo não não é carvão mesmo agora que eu não preciso mais mais fazer o que né? muito oxigênio poluído aqui embaixo ah tá, eu tô produzindo oxigênio para 10 duplicantes e eu tenho 12 tá certo certíssimo é até eu já começar a parte da produção de oxigênio para a base né? e para isso eu precisaria de duas células tá beleza o importante é que os trajes estão liberados então é eu dei uma ruxada nessa série aqui para ela igualar de novo lá com olha onde está o termo nulificador para dar uma igualada lá no desafio do limo tá? mas o desafio do limo eu vou continuar então só dei uma ruxada nessa aqui porque eu tive que reiniciar ela né? para ela não ficar muito atrasada é mas aí agora vai voltar ao normal tá? aí eu vou intercalar agora o desafio do limo com essa série aqui então olha um dreco plástico aqui a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo